oi? ela é a tome? não, não tinha trocado para a etíope esse é um mapa que o outro é meio escasso, tem que estar fazendo o terceiro logo, o comando não é uma boa até por causa do segundo terceiro o mapa é esse mesmo? oi? 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 Amor Mandu Boa tarde Beat em baix Eu vou fazer isso Amor Mindo Timo Não é bom Zecher, muito bom Amor Mendo, muito bom Timo, muito bom . . . . . Outro 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 o 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